E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui na Redenção, um dos principais parques de Porto Alegre, talvez aí brincando para quem faz viagem ao exterior, o Central Park Porto Alegrense. Pois bem, a Redenção, um dos principais equipamentos de lazer da nossa cidade, hoje encontra-se sob a administração do município de Porto Alegre. Nós temos na Câmara, tramitando um projeto de concessão de parques e praças, tal qual é a Redenção e muitos outros equipamentos desses de lazer. Aliás, é importante destacar, parques e praças não deixam de ser equipamentos onde as pessoas se encontram, fazem exercícios físicos, lazer, entretenimento, cultura, artes, enfim. São espaços urbanos para a sociedade se encontrar, para a sociedade poder também interagir entre si. Nós temos aí manifestações políticas também, além de artísticas, culturais, que ocorrem nos nossos parques e são espaços públicos, portanto fundamentais para o exercício da cidadania. E existem muitos autores que falam sobre política, que falam sobre a importância dos parques e das praças para o exercício da liberdade, da democracia e da política enquanto cidadão. Pois bem, a nossa Redenção, por ser administrada pelo município, assim como outros parques também são em outros lugares do país, tem uma série de restrições, sejam orçamentárias, sejam de competências de gestão e qualificação nesse espaço público. Por conta do limite, das limitações orçamentárias, a gente não consegue ter investimentos de infraestrutura, não consegue ter acesso a diversas outras possibilidades, que, por exemplo, a nova aula do Guaíba tem nos proporcionado. Trajetos e traçados atléticos, esportivos, pistas de qualidade com pintura em dia, iluminação extremamente bem posicionada em dia, com manutenção, e que possibilita que as pessoas façam uso desse espaço público durante qualquer momento do dia e também da noite. Nós temos também concessionários fazendo uso de estabelecimentos como os restaurantes e bares, dando vida também para esses espaços, fazendo com que as pessoas queiram ir nesses locais. E a redenção, a gente já sabe de inúmeros relatos de crimes, de insegurança associada à escuridão, que é a noite, ou mesmo da falta de serviços no próprio parque que trouxessem as pessoas para dentro do parque. O bric da redenção não basta, ele fica só numa extremidade do parque. Nós tínhamos no passado o Café do Lago, que não temos mais, já fazem três anos que não temos mais. Nós temos alguns poucos parcos e serviços, como os pedalinhos, os aluguéis de bicicletas, um que outro quiosque ali e ambulante de alimentos ou bebidas, mas ainda é muito pouco. Nós gostaríamos e poderíamos exercitar todas as possibilidades que um parque como esse poderia dar aos cidadãos de Porto Alegre se tivesse parceiros privados administrando, que é o caso da concessão. Você não está entregando o patrimônio público a uma empresa privada, mas sim você está permitindo que um parceiro privado, em troca de investimentos que faça, de contrapartidas, ele possa usufruir nesse espaço público para ter lucros, enfim, oriundos de empreendimentos, de serviços prestados e tudo mais. Imagine se a gente tivesse não só a capinha em dia, a iluminação em dia, mas também pistas de atletismo, de corrida, todo o assaltamento, calçamento também em dia e bem cuidado, com permeabilidade, de materiais sustentáveis, que os nossos parques infantis pudessem ter balanço em dia, manutenção em dia, pintura em dia, segurança para as crianças, por que não banheiros também, duchas para que as pessoas pudessem exercitar, fazer seus exercícios e também depois ir para o trabalho ou então pudessem vir de outros locais da cidade, usufruir do parque e poder regressar de transporte público ou transporte privado que seja, mas sem precisar, estar suado, enfim, aquilo que às vezes gera um incômodo que impede as pessoas de exercitarem nos parques e de fazerem outras atividades. Então, esse universo de possibilidades já existe em países de primeiro mundo, já existe em outros metrópoles. No Brasil, nós temos um exemplo do Ibirapuera, que tem ido por esse caminho, mas o próprio Central Park, que eu falei no início do vídeo, lá em Nova York, é um exemplo disso, onde a gente tem todas as condições do parque em dia, segurança, iluminação, você tem infraestrutura completa com manutenção também em dia, não só falo de capina, como jardins muito mais aprazíveis, é o asfaltamento dos caminhos em dia também sinalizado com iluminação, os caminhos para as pessoas poderem transitar dentro do parque, todos bem sinalizados, com placas de identificação, é onde tem também quiosques, bares, restaurantes em número, que proporciona também uma multiplicidade de ofertas de serviços. Imagine restaurantes mais diversos, água de coco, frutas, sorvetes, mas não só isso, por que não comida japonesa, comida italiana e outras modalidades não só alimentistas, manutenção de bicicletas, manutenção de equipamentos esportivos, locação de equipamentos esportivos, por que não, e assim sucessivamente. Então, o universo de possibilidades é gigantesco, basta que a gente dê liberdade para que os empreendedores possam exercitar a sua criatividade, assim como nós conseguimos possibilitar que patinetes, bicicletas fossem locados em Porto Alegre, que os aplicativos de transporte viessem para a cidade oferecer soluções de mobilidade, coisas que nenhum burocrata antes podia prever e a gestão pública não conseguiria antecipar. Mas, uma vez que existe liberdade para que eles possam oferecer soluções, isso chegou e hoje faz parte do hall de alternativas para que o cidadão possa ter uma qualidade de vida muito melhor na nossa cidade. E aí pessoal, eu sou Felipe Camozato, se você tem gostado do nosso trabalho e gostou desse vídeo, então manda uma mensagem aqui para esse WhatsApp, para que você possa receber esse e outros conteúdos sobre o mandato. E também acompanhe as nossas redes sociais, estão aqui do lado, então segue lá e a gente se fala em breve. Valeu, um abraço!